Fala abençoado, fala abençoada, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Gabriel Rodrigues e a aula de hoje é uma aula muito especial porque eu separei um presente pra você e eu sei que esses vídeos não costumam ter muitas visualizações, muitos likes mas eu quis realmente presentear a sua vida, é totalmente gratuito, não tem custo algum que eu vou te entregar hoje e é realmente algo que eu senti no coração e eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso pra sua vida só pra você entender como tudo isso começou, eu sou professor de violão há alguns anos aqui no Youtube já faz um pouquinho mais de 4 anos que eu gravo e posto vídeos todos os dias pra vocês e nesse decorrer, nessa caminhada surgiram alunos, surgiram várias possibilidades ou oportunidades vídeos que eu fiz aqui mesmo no canal de algumas cifras e aí com o decorrer do tempo eu fui criando cifras simplificadas então eu meio que me tornei craque, um professor em simplificar cifras porque as pessoas me pediam, então eu simplificava então, inclusive eu até gravei um curso aqui ensinando pessoas a simplificar a música porque às vezes a pessoa me pedia uma música muito específica e eu não conseguia ter tempo pra simplificar essa música, esse louvor pra pessoa então eu ensinei, eu fiz esse curso, eu vou até deixar no card se você quiser depois de uma hora estar assistindo esse curso eu tenho certeza que vai ser muito válido pra tua vida mas pra você entender então e sempre simplifiquei essas cifras pras pessoas e fui deixando salvo numa pasta, né eu salvava, eu fazia as vezes pro canal, salvava nessa pasta e tudo mais e aí a minha ideia brilhante, eu sempre mandava essas cifras pro Whatsapp então muita gente me pedia, olha Gabriel, eu quero a tal música eu ia lá e mandava pra pessoa, eu quero tal música a gente ia lá, ou eu, ou minha equipe a gente sempre encaminhava pra pessoa pedia pra ela estar seguindo a gente no Instagram, pra dar uma força e tudo mais só que o que aconteceu? e eu pensei, eu falei, bom, eu já tenho um material muito completo então eu juntei tudo isso, tá? todo esse material, todas essas cifras que se eu não me engano, dão mais de 50 cifras, tá? simplificadas, são louvores muito conhecidos como por exemplo, bondade de Deus Jeovagire, o escudo vem senhor vem me buscar todos esses louvores que ficaram muito conhecidos deserto, todos esses louvores que ficou muito conhecido no decorrer aqui que eu venho gravando aulas eu simplifiquei fiz a cifra toda bonitinha vou ver se eu consigo colocar algumas aqui pra você ver com um diagrama tudo bonitinho, com a posição certinha na hora da troca alguns com a batida desenhadinha pra você conseguir entender melhor tudo muito organizado muito fácil pra você conseguir realmente tocar na sua igreja no teu ministério de uma maneira fácil, simplificada então tem diversos louvores são mais de 50 louvores que tem nessa pasta que eu deixei e o que que eu vou fazer qual que é o presente que eu vou te dar eu vou disponibilizar essa pasta pra você tá, são mais de 50 cifras eu vou disponibilizar pra você totalmente gratuito sem custo nenhum e o que que vai acontecer eu vou deixar o número do telefone aqui tá aparecendo que você pode me chamar e pedir também tem a opção de você pedir no whatsapp que é esse número que tá aqui eu vou deixar o link do whatsapp também embaixo aqui na descrição porque que eu tô deixando o número aqui na tela porque tem muitas pessoas que tem dificuldade clicar em link entrar pelo link tudo mais né então se você quiser você consegue adicionar esse número aqui também que tá aparecendo aqui na tela e me chamar lá alguém da minha equipe vai te atender é só você falar olha eu vi o vídeo eu quero as 50 cifras eu quero coloca assim eu quero a pasta das cifras gratuitas coloca assim pra gente entender o que você tá falando porque também tem o meu ebook de 50 cifras que é um ebook pago mas esse combo de mais de 50 cifras que eu tô te falando da pasta é totalmente gratuito então pede assim olha eu quero o combo eu quero a pasta de cifras gratuita você consegue me mandar pede assim porque aí ou eu ou alguém da minha equipe vai tá te encaminhando totalmente gratuito essas mais de 50 cifras são quase 60 cifras pra você simplificada conseguir tocar no seu vilão e é totalmente gratuito não tem custo nenhum então você pode ou pelo número aqui digitar já salvar e me pedir ou você pode também pelo link eu vou deixar os links aí embaixo do telegram do whatsapp você pode clicar aqui e garantir ou até mesmo pelo meu instagram arroba gabriel.rdx eu também vou deixar aqui na tela gabriel.rdx você pode me pedir no instagram então não tem desculpa pelo whatsapp tem os links tem o número aqui pelo instagram tem o meu o meu arroba o meu usuário você pode me chamar lá pelo direct que eu vou te responder tem pelo telegram tem por tudo e também há uma possibilidade é você mandar aqui nos comentários que você quer então escreve assim eu quero as cifras eu quero as cifras já comenta aí que eu vou estar te mandando o link do drive pra você baixar totalmente gratuito essas mais de 60 cifras que eu vou estar te fornecendo tá bom todas elas bonitinhas organizadas eu sei que vai ser bênção pra tua vida então eu vou deixar você escrever aí nos comentários eu quero escreve assim eu quero as cifras eu quero as cifras gratuitas escreve aí que eu vou estar mandando pra você sem custo nenhum tá bom então é pra abençoar a sua vida tá joia então são mais de 50 cifras quase 60 cifras de louvores muito conhecidos louvores muito lindos e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida lembrando você que não tem custo nenhum é totalmente gratuito mas nessa pasta no final tem uma imagem onde tem o meu pix e você pode sim se você quiser sentir no seu coração abençoar minha vida o meu projeto o nosso canal aqui então é isso na pasta vai estar totalmente gratuito você consegue baixar todas as cifras usar você consegue usar no seu celular no seu computador no seu tablet você consegue imprimir você consegue mandar pra amigos você consegue mandar pro pessoal da louvor da igreja você consegue compartilhar com todo mundo é um presente meu pra você mas se você sentir no coração de abençoar esse projeto esse canal o pix vai estar no final da pasta você pode abençoar o meu projeto a imagem tá lá é só você copiar ou o QR Code e tudo mais você já vai estar abençoando demais a minha vida com qualquer valor às vezes você fala poxa vou abençoar ele com R$5, com R$3, com R$4, com R$10, com R$20 vai estar me ajudando porque qualquer valor que entra quando várias pessoas ajudam isso se torna um valor muito importante e muito gratificante pra que eu continue investindo no cenário, no canal, nos instrumentos no sol, na imagem e pra que eu possa continuar tendo mais tempo pra me dedicar e fazer mais cifras mais coisas pro canal ainda mais e mais tá bom? então tá tudo certinho aí você consegue baixar o meu número tá aqui eu vou deixar o meu número também na descrição vou deixar os links do WhatsApp pra você baixar se você quiser você também consegue clicar no link já me pedir direto no WhatsApp ou clicar no Telegram e baixar ou você consegue escrever aí nos comentários eu quero eu também te mando ou até mesmo no Instagram me seguir lá arroba gabriel.rdx e me pedir a cifra que eu vou estar te enviando e te enviando totalmente gratuito sem custo nenhum pra abençoar a sua vida tá bom? então é isso eu espero que você tenha gostado da novidade é um vídeo bem sincero de coração são mais de 60 louvores e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida demais tá bom? se você quiser depois se você fala assim nossa Gabriel eu gosto tanto das suas aulas eu gosto tanto do seu material eu tenho o meu curso passo a passo do violão gospel e pra você que não sabe a gente na minha igreja quando a gente começou não tinha ministério de louvor então eu precisei aprender a tocar muito rápido com muita urgência com muita pressa e na época eu não conseguia porque não tinha conteúdo bom na internet então eu preparei um conteúdo passo a passo do violão gospel é um curso realmente pra quem precisa de tocadores louvadores pra quem toca violão na igreja pra quem precisa com urgência então se você quer aprender rápido em uma, duas, três semanas se você quer algo rápido prático algo que te coloca ali realmente na prática bem realmente facilitado esse curso é pra você tá bom? e também tem os meus ebooks de 50 e 70 cifras que são ebooks que já ajudou milhares de pessoas a conseguirem tocar violão então eu tenho certeza que são louvores fáceis que também vai abençoar a sua vida então se você quiser esses ebooks já são ebooks pagos mas que vai valer muito a pena pra sua vida é um investimento que você faz tanto o curso quanto esses ebooks são coisas que vai ajudar você a sua vida a cada dia mais e mais você crescer no violão desenvolver pra conseguir tocar ainda melhor pra Jesus então se você quiser esse material esses são materiais pagos tá bom? o que eu falei primeiro é totalmente gratuito não tem custo nenhum o curso e o ebook são materiais pagos tá bom? se você quiser ter um contato mais próximo comigo mais direto se você quiser ter um material mais exclusivo são os ebooks e o curso tá bom? então é isso não esqueça de garantir as cifras gratuitas são mais de 50 quase 60 e eu tenho certeza que vai ser benção pra sua vida e pro teu ministério comenta aí o que você quer embaixo que eu vou estar te mandando e é isso me chama no whatsapp no telegram no instagram que eu vou estar lá pra te ajudar uma semana abençoada pra você pra toda a sua família conte sempre comigo tamo junto e tchau tchau tchau